A CIDADE NO BRASIL 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 É uma corda super grossa ali. Pra trazer material pra cá? Ah, lá de baixo, né? Lá de baixo. Assim que eles traziam. Lembra que a gente viu ali em cima um outro carrinho tipo desse? Aqui o que é, Regina? Mas esse ambiente o que que é aqui? O 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 que é aqui? Tinha um grupo de pessoas andando aqui no areal que a gente falou que não podia passar porque o mar estava ali. Em questão de quê? De umas duas horas, né? É. A gente chegou aqui, o quê? Deve ser umas... Dez horas, mais ou menos. Medi meia, medi quarenta agora. Isso. Já está só o areal. Mas está longe, está só um areal mole. Agora está tudo de bota andando no areal. O que nós tivemos? Uhum. O Criar a réussir uma boa operação. Até a próxima, São Michel. Deus quiser. Sessão! Tchau. Que isso vai ouvir. Tchau. 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 Obrigado.